Música Isso aqui é um evento não só o Jade, mas tem o Ivanzinho também, que certamente ele vai obter sucesso, se Deus quiser, nessa luta dele. E o esporte sempre, né, sempre em todos os aspectos, o esporte já é um processo educativo, né, e beneficente também. Música Queria agradecer a presença de vocês, que é importante, nesse momento também, para poder divulgar esse tipo de evento, né. Eu acho que é legal a gente passar para frente, é um evento beneficente, tem esforço de muitos jogadores, né, para estar aqui, também de empresários, das pessoas que estão organizando, e vocês da imprensa fazendo essa cobertura. Música Já é a segunda ou a terceira vez que eu venho aqui nesse território, as pessoas daqui sempre recebem a gente de braços abertos, eu fico encantado com isso e com vontade de voltar mais vezes. Eu que já estava de férias, né, em Salvador, deixei toda a família lá, quando me fizeram o convite, Eu não pensei 30 segundos e aqui estou eu, acho que como os demais amigos também do futebol, acho que isso aqui é uma coisa fantástica que toca em qualquer ser humano. Música Música Música